Olá, tudo bem? Prontos para mais uma viagem? Sim, começa a viagem aqui na Grand Plast, principal ponto turístico, pelo menos de Bruxana, talvez da Bélgica. Gente, assim, acabei de chegar, deixei a mala no hotel e vim correndo para cá para aproveitar um pouquinho da luz do dia ainda. Gente, é impressionante, sério. É muito linda, muito, muito incrível. Bem que me falaram que era maravilhosa e é incrível. E assim, eu ainda estou um pouco perdida por aqui. Eu ainda não entendi direito que língua que eles falam. Teoricamente falam que as línguas oficiais são holandês, alemão e francês, ou seja, três línguas que eu falo fluentemente. Só que não. Mas, às vezes eu vejo as coisas escritas em francês, às vezes eles falam em francês, às vezes eles falam em uma língua que eu não entendo, que suponho eu que seja holandês, porque fiquei tão perdida quanto eu fiquei na Holanda. Enfim, mas a gente vai levando. A cidade é bem cheia, o meu hotel é incrível All in One, é uma graça, uma graça. Estou apaixonada pelo meu quarto e fica numa rua cheia de comércio, gente, e estava lotada. Eu nunca vi tanta gente, assim, mentira, já vi em São Paulo, me assisti em São Paulo. Não estou acostumada mais com tanta gente assim na rua. Mas é isso, é uma viagem que eu não planejei direito, assim, o que que eu vou fazer, assim, tem alguns tours por fazer, mas o resto eu vou só conhecer, descansar e aproveitar. E vocês vão fazer tudo isso também. Bom, gente, na verdade, eu falei errado pra vocês. O maior símbolo de Bruxelas é isso, o Manequim Pis. Na verdade, é um menino fazendo xixi, que é uma estátua bem pequena, como vocês podem ver, está ali atrás. E não se sabe exatamente qual que é a origem dele, falam que foi um duque, o filho de um duque, que foi encontrado fazendo xixi embaixo de uma árvore. Enfim, não se sabe exatamente qual que é a origem, mas o divertido dessa estátua é que ele tem um figurino de mais de 800 roupas, ele tem 800 looks, gente, pensa! E tem alguns expostos no museu que eu quero olhar, porque, sério, imagina uma estátua que tem look, mas eu estou um pouco decepcionada que ele não está vestido hoje. E está frio, ele deveria estar vestidinha, mas, enfim, é engraçado. E, tipo, tem um monte de turista aqui, tipo, o caos aqui. Mal cheguei e já estou amando essa terra, gente. Como não amar um lugar onde as especialidades são? Batata frita, chocolate, cerveja e waffle. Sim, já me acabei de comer na batata frita, aí não resisti a um delicioso waffle de morango com chocolate, gente! Muito bom! Estou amando muito, muito, muito! Estou aqui no Delirium, chama o bar, que é super famoso aqui, está lotado, é enorme, é, tipo, um quarteirão inteiro de bar, é o máximo! E, tipo, tem tanta opção de cerveja que eu tive que pedir para o cara escolher para mim. Eu pedi uma sugestão, tipo, ele perguntou o que eu gostava e ele me veio com essa aqui. E o copo não tem nada demais, mas é boa! Tchau! Tchau! E aí Tchau! E aí É E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri